E aí, vocês já viram a Tata aí no vídeo anterior, mas ó, Tata da Arte Dredd, tô aqui. Oi, gente. Tô curtindo o macaxu, né? Sim. Fazendo Dredd. Paraíso. E meu, muitas pessoas me perguntam várias coisas sobre Dredd e eu, na verdade, sinceramente, eu não sei responder, né? Tem que falar com uma profissional. Essa aqui é a mestra do Dredd, gente. Tudo bom, gente? Eu sou a Thaís, do Arte Dredd, 12 anos aqui, fazendo Dredd na cabeça da galera, Brasil, Europa. Caraca, tudo bem. Estamos aí nessa função aí que transformou a minha vida e transforma a vida de todo mundo que passa, né? Transforma a minha também, velho. Sinceramente, depois que suas mãos chegaram na minha cabeça, eles ficaram mais felizes, com certeza. Mas, ó, tem muita gente que me pergunta como que faz, porque tem gente que acha que ainda que é com cera. Muitas pessoas falam, nossa, Dredd, é com cera, seu Dredd. Já não se usa cera há mais de 15 anos. A gente trabalha com agulha de crochê. Eu, em especial, gosto de usar três juntas pra tentar otimizar um pouco, mas há quem trabalhe com uma só. E Dredd é cabelo embaraçado. Então, a gente usa a agulha pra dar essa forma arredondada no embaraçado que é o cabelo. Mas não se usa nenhum produto. Isso é muito higiênico. É, só os produtos naturais, mas que são bons pra higienizar, pra hidratar. Pra lavar o cabelo, hidratar, né? A gente nem costuma hidratar cabelo com o Dredd no primeiro ano do Dredd, porque quanto menos hidratado o cabelo tiver, melhor os Dredds aderem. Tipo, não usem condicionador no Dredd, jamais. É o contrário do cabelo que a gente vive querendo hidratar, né? A gente quer deixar o cabelo mais ressecado possível, porque isso ajuda o Dredd a se firmar melhor. Aí, depois de um ano, dá pra, de vez em nunca, fazer alguma hidratação, de preferência com coisas muito naturais, né? Um óleo de coco, um óleo de argã. Uma vez a cada três meses, seis meses, não é toda vez. E qual que é a frequência de lavagem, assim? Depende muito do que a pessoa faz também, não depende? Exato, exato. A pessoa pode lavar sempre que ela quiser. O que acontece é que o Dredd solta um pouco mais a cada vez que lava, né? Então, assim, na minha vida, eu como professora de natação, no passado, eu lavava duas vezes ao dia o cabelo com o Dredd e nunca foi um problema. Mas tem que secar. Porém, eu precisava sempre dormir com o cabelo seco e eu precisava fazer manutenção com mais frequência. Então, hoje que eu não sou mais professora de natação e eu lavo o cabelo uma vez por semana, eu faço manutenção a cada três meses. Então, vai interferir no time da manutenção mesmo. Mas pode lavar, só não pode dormir com ele molhado. A minha manutenção vai de três em três meses também, né? Três em três meses, é. Muitas pessoas me perguntam se dói, Tatá. E aí? Tem que ser sincera. Gente, não vai achando que você vai ficar, tipo, no cabeleireiro, só com massagenzinha. É, não é carinho não. Cara, não é carinho. Na raiz dói. Pra caralho. E a história é embaraçar o cabelo com uma agulha que tá puxando o cabelo ali pra dentro. Não faz sentido não doer. Eu puxo o cabelo da pessoa, né? Então... Mas é só na raiz, meu. E é rapidinho. Dói os primeiros segundos ali, esses primeiros 30 segundos, né? Mas dizem que dói mais que tatu, o que você acha? Não, não. Então, os meninos costumam dizer que dói mais que tatu. Eu não acho. E eu não acho também. É que a gente já sofre muito com tatu, né? Pelas nossas conversas, a gente, somos frescos pra tatu, mas tá tudo bem. A tecnologia tá aí pra isso, entendeu? Mas dói, sim. É. É isso, gente. Mas, meu, dread removível. Tem muitas pessoas que não querem, tipo, estragar o cabelo e preferem colocar. Dá pra colocar e tirar a pessoa ou tem que ir num lugar? É... Porque, ó, eu tenho aqui, ó. Pera, cadê? Esses aqui, que são coloridos, que brilham nas luzes negras, tá? Detalhe. Eles são removíveis. São. Mas eu não tenho o costume de tirar, assim, em casa. Você não tira porque você não quer. É. Mas se você quiser, é bem fácil tirar você mesmo, né? Então é só desfazer esse nó que tem nele aí e guardar o dread. E vocês usam uma agulha também, tipo, fio. A gente dá uma costuradinha num fio pra selar o cabelo entre o dread. Então, assim, dá pra usar esse removível por até dois meses, enquanto o cabelo tá crescendo, né? Pra não embaraçar de vez. Se a pessoa passa muito desse tempo, o cabelo começa a crescer já formando um dread. Então, pra tirar, já vai dar um trabalho outro, que a gente até cobra uma remoção de dread, né? Então se vier antes de dois meses, é fácil de tirar, ou a pessoa consegue tirar em casa. E também não estraga o cabelo, assim? Não estraga o cabelo se tirar antes de dois meses. Meu, é isso, eu acho, né? Ah, piolho! Piolho! Gente, eu tenho uma história, que a primeira vez que eu fiz em 2011, eu, na uma semana que eu tava com dread, eu peguei piolho. Aí eu tive que cortar. Mas a Tatá tava me falando que dá, né? Dá. É, se você percebe logo de cara que pegou piolho, tipo, hoje, peguei piolho. Se você for tratar imediatamente, é ótimo. Dá pra fazer um banho com óleo, óleo essencial de melaleuca, que vai ajudar os piolhos a irem embora, mata os piolhos, vai tudo embora. E tem um remedinho que as pessoas tomam, que mata o piolho conforme você ingerir esse remédio, que é o remetina. É. E aí, precisa tomar ele 15 dias depois, porque ele não mata as lêndias. Mas, assim, eu sempre aconselho esse tratamento com óleo essencial, porque é natural e vai agredir menos o seu corpo, né? Porque o remetina é um veneno que você vai estar ingerindo ali. É forte o negócio. É. Ah, mas é isso. Então, ó, se tiver piolho, já tá. Com ou sem dread, né? Pode me mandar mensagem que eu lembro. Essa dica é pra quem tem dread e pra quem não tem, né? É, pra qualquer pessoa. Viu? Crianças, todos. É isso. Então, gente, ó, todos os links da Tatá vão estar aqui embaixo. Acessem. Tem lojinha também, né? Tem loja virtual. Tem o nosso Instagram, tem roupa, cartucheira, matramba. Matramba. Sim, sim. A gente tem bastante coisa alternativa e artesanal na nossa loja. É isso. Beijão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti